Se você não for, só você não vai Se você não for, só você não vai Eu vou, tu vai, eu vou, tu vai, eu vou Chega o final de semana e você não quer sair Inventando desculpa que o seu crâncio não quer ir Os parça já tão tudo esperando Tá que pariu doido, olha o sapo e tá bombando Embora todo mundo cair na fuleira Os atros lá da vila vai cair na sacanagem Se você não for, só você não vai 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 Eu vou, tu vai, eu vou, tu vai, eu vou, tu vai, 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 vai Todo mundo já tá esperando, já pedi seu Uber, três minutos tá chegando Agora eu quero ver qual desculpa tu vai dar, já reservei o round de lá, é tudo ontem mais Se você não for, só você não vai Eu vou tu vai, eu vou tu vai, eu vou tu vai, 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 vai Se você não for, só você não vai Se você não for, só você não vai É Rafinha R.S.K. No toque do beat, a besta